Olha, a minha atividade começou um bocado por acaso. Quando eu era mais ou menos da vossa idade, eu estudava geografia em Lisboa, eu fazia também umas bandas desenhadas, sempre tive gosto pelo desenho, sobretudo pelas bandas desenhadas. E na altura tinha uma banda desenhada para publicar, por acaso uma banda desenhada um bocado de fraquita, mas na altura era o que era capaz de fazer e gostava muito daquilo. E tentei publicá-la no jornal, vou indicar um jornal que aceitava autores jovens, que queriam mostrar o trabalho. Publiquei e depois, quando fui buscar esses originais dessa banda desenhada, me perguntaram se eu eventualmente não queria ou não estaria interessado em fazer cartoons. Foi a primeira vez na vida que me ocorreu, nem sequer me ocorreu, ou o correio a eles, que eu pudesse fazer cartoons. E eu experimentei, portanto eles sugeriram-me que eu estivesse atento ao que havia acontecido durante a semana, e depois trazer uma tira, um desenho qualquer, sobre qualquer assunto, uma coisa pertinente sobre o que tivesse acontecido durante a semana. Fiz isso, isso passou-se em 1985, e desde essa altura não houve mais uma única semana em que eu não fizesse um cartoon. Portanto, estou a trabalhar ininterruptamente, primeiro de uma forma semanal, e depois diariamente, desde 1985. Sim, o meu curso é geografia, tanto que eu vim depois para o Alentejo, eu sou alentejano, sou da Austrela, mas vim viver para a Serpa, porque vim dar aulas de geografia para a escola secundária de Serpa. Agora, neste momento já não dou aulas, mas durante uns anos fui professor aqui. E depois também colaborei em projetos de desenvolvimento, trabalhei também para autarquias, e projetos de desenvolvimento na área da geografia. E em 94, 95, deixei de dar aulas e dediquei-me exclusivo aos cartoons, porque era difícil conciliar, porque já tinha, além do barbo e cabelo diário na bola, passei a ter o barto diário no público, e era muita coisa para conciliar com a escola, porque dar aulas é trabalhoso, exige muito tempo e muita dedicação. Sim, em teoria, isto é assim, essa é uma pergunta, que se eu respondesse a essa pergunta há 30 anos, quando vim para cá, eu diria, obviamente, que fazia todo o sentido em estar em Lisboa, porque os meus, os jornais onde colaborava, e colaboro, mas colaborava na altura, os chamados clientes, que de facto são, todos em Lisboa, não faz muito sentido, ou não faria muito sentido, que alguém fosse para uma terra, que na altura nem sequer tinha autostrada, que ligasse, e agora também não tem, diga-se passagem, mas na altura, a autostrada chegava só até Setúbal, portanto, ir a Lisboa era um carinho mais aventuro de tudo o que é hoje, não é? Epá, a distância contava, tanto que eu, o vir para Serpa, acabei por, não vai ver uma coisa, tive que abdicar de alguma determinada vida que tinha em Lisboa, para viver aqui, mas acabei por conseguir adaptar-me, trabalhar à distância, primeiro enviando as coisas, cheguei a via para o Expresso, na rodoviária, andava o motorista, e depois um estafeto do jornal, e ir lá buscar, fazia assim, cheguei a, obviamente coisas com mais tempo, podia mandar para o correio, para chegar no outro dia, para o Expresso Mail, fui o primeiro cliente, nos CTT em Serpa, do fax, quando o fax foi instalado nos correios de Serpa, a primeira pessoa a utilizá-lo fui eu, a mandar um fax para, com um cartão meu, depois comprei um fax, na altura que era uma aventura, tanto comprar um fax, na altura, na altura era quase como comprar um carro, um fax, e eu comprei um fax para ter, para poder enviar as coisas ao fim de semana também, e que foi uma grande aventura. A partir de casa? A partir de casa, a partir de casa e de qualquer sítio, porque andava com o fax para todo lado, apesar de ser uma coisa grande, era um, não era um tijolo, eram dois tijolos, era uma coisa, era uma coisa bem grande, e eu levava o fax comigo para todo lado, portanto, quando eu saía, ou de férias, ou de férias, porque acabava sempre de trabalhar, mas, por exemplo, coisa tão simples como ir a um casamento, ou um funeral, eu ia com o fax atrás, pensei assim, a distância não me vai impedir de, eu tinha, eu tenho, três filhos, mas elas eram pequeninas e cresceram aqui, e, epa, e eles estavam, completamente adaptados, a minha mulher também trabalhava, e trabalha aqui, e eu, a única peça, digamos, que estava, a única carta fora do baralho, vai lá, a única peça que nem encaixava nisto, seria o meu trabalho, não é? que não fazia sentido estar aqui, mas eu, fazendo um bocado de esforço, e, tendo alguma, vamos lá, dando a volta às coisas, e antecipando, dá lá, às vezes, os problemas, para, depois, conseguir tornear, e resolver, eu acabei por, dar a volta com essas, tecnologias, um bocadinho obsoletas na altura, agora obsoletas, mas que na altura, eram um bocadinho, digamos, muito úteis, e depois, quando chega à internet, e a possibilidade de mandar as coisas, por envio internet, por mail, ou seja, era aquilo que eu precisava em 88, quando vim para aqui, já, não é? Ou seja, eu acabei por ter essa, essa realidade, aconteceu-me para aí, uns 10 ou 12 anos mais tarde, do que aquilo que eu precisava, ou seja, eu trabalhei 10 anos, ou 12, aqui, um bocadinho, com alguma dificuldade a esse nível, mas agora estou numa situação, agora, essa pergunta feita hoje, é, e qual é o sentido de trabalhar, por exemplo, em Lisboa, quando não precisa estar na redação do jornal? Eu trabalho para vários jornais, não tenho que lá estar, se eu estivesse em Lisboa, se eu vivesse em Lisboa, mesmo que fosse, num prédio ao lado de qualquer jornal que eu trabalhasse, eu não iria pegar no cartone, não iria lá levar o jornal, mandava por meio de tal e qual comando aqui, e o tempo que leva a enviar, é o mesmo, e aqui até digo uma coisa, a internet aqui é mais fiável e mais rápido, daqueles bocadinho, digamos, está menos, digamos que está menos cansada, menos sobreutilizada, sobrecarregada, exatamente, bom, a minha, a minha praia é o, portanto, o papel, entre aspas, ou aquilo que depois tu vês no digital, mas que tem a influência do papel, ou seja, está no digital, mas é como se estivesse no papel, ou seja, o desenho estático, e não só o desenho, o próprio texto, porque eu também gosto muito de escrever, e já tenho dois livros de ficção publicados, gosto dessa, desse, digamos, desse tempo de fazer as coisas para o papel, ou para a coisa estática, e depois serem lidos dessa mesma forma, não é? Portanto, seja ser o leitor, a ter o seu tempo para absorver o que ali está. A história da mosca é uma aventura completamente diferente. Porquê? Porque foi a primeira vez que, tirando algumas situações em que fizeram peças de teatro, a partir dos meus cartoons, ou alguma encenação de alguns textos que eu escrevi, e nessa altura, mas foram coisas pontuais que eu ouvi, que eu ouvi pessoas a dizerem as coisas que eu tinha escrito, que faz uma coisa de confusão, e tu não sabes como é que há de reagir. Textos para serem falados, interpretados por outras pessoas. E isso, epá, é a tal história, portanto, quando o texto é lido, se for lido por mim, é interpretado de uma maneira, se for lido por ti, é interpretado de outra maneira, e se for lido por outra pessoa, é interpretado de outra forma. E às vezes tu ouves o texto, e nem parece que tu foste o que escreveste. Digamos, sendo, ou tratando-se, 30 ou 40 segundos, anda à volta disso, diários, mas é uma coisa que leva um dia a estar a fazer. Entre escrever o texto, entre mandar o texto para a rádio, eles na rádio depois fazem as vozes, e depois mandam, e depois vai para animar, na sua academia, que eu não sei animar, e depois vem tudo animado, vem animado, onde está o som, mistura-se as duas coisas, e aí visse o episódio final, então para RTP e Pântana 1. Ah, vou buscar as ideias, é assim, para os meus cartunos, e considerando a Mojo com um cartuno, que é um cartuno animado, digamos assim, para esse tipo de trabalho, as minhas ideias vão, vêm todas da atualidade, por todas da informação diária, não é? Ou seja, eu tenho que andar sempre aqui, procurar coisas na atualidade, e preparada de cada momento, para mudar aquilo que estava a fazer, para outra coisa, que seja mais atual, ou que seja mais pertinente, isso às vezes acontece. Portanto, um dia de trabalho é uma aventura, portanto, tu começas o dia sem saber exatamente o que é que vais fazer, a meia da tarde também não tens essa ideia, e chegas às vezes ao fim do dia, fazendo uma coisa que nunca te passaria pela cabeça fazer, porque apareceu, entretanto, uma ideia, portanto, um acontecimento qualquer, e pronto, quero que vou, já me habituei, portanto, eu ando, porque vou a muitos sítios, mas trabalho todos os dias, porque desisti de fazer aquilo que tentei fazer no início, que era, epa, vou passar uma semana a qualquer lado, então, deixo as coisas feitas para essa semana, não faz sentido, não faz sentido porquê? Porque, normalmente, temos o azar, é tipo lei de Murphy, se há uma coisa pode correr mal, ela vai correr mal, e ela corre mal porquê? Porque, deixa essas coisas feitas por uma semana, e isso dá-te um trabalho enorme, estares ali a pensar, não sei o que, não sei o que, e depois, no primeiro dia, acontece qualquer coisa que desfaz toda aquela lógica, em que tu acabas por, ou seja, estavas a contar com uma determinada normalidade, uma determinada normalidade dos acontecimentos, o que não é normal, é essa normalidade, os acontecimentos são sempre anormais, há sempre qualquer coisa, guerras, conflitos, alguma intervenção menos feliz, que são frequentíssimas, de políticos, ou de dirigentes de futebol, ou de qualquer coisa, e isso vai-te marcar a atualidade, e ao marcar a atualidade, depois tu tens que agir, e tens que trabalhar sobre isso, e não sobre aquelas coisas, que tu tinhas feito, para ir para uma semana, não faz sentido, ou seja, todos os dias, onde quer que estou, só tem que saber as horas que são em Portugal, e as horas que são, para acompanhar, para saber as horas, que tem que enviar o trabalho, e mais ou menos, para seguir na atualidade, ou seja, cada episódio é visto, para aí, seis, sete, dez vezes, sei lá, antes de ser, pronto, enviado, porque às vezes, e às vezes, só mesmo na sétima, oitava, na nona vez, é que se repara, num pornórezinho, que dá ali, uma falha qualquer, que depois tem que ser tirada, tem que ser alterada, o som não, o som tem que se controlar logo, o som tem que se controlar, porque depois já não dá para mudar o som, não é? Depois tem, o trabalho depois do som, é a sincronização toda da animação, com o som, não é? O principal conselho, para mais, é que, seja no som, seja na imagem, seja no que for, vocês não se confinarem, só a saber de uma determinada área, ou seja, tu queres saber só do som, não te aconselhe isso, se queres saber só de imagem, eu não te aconselho isso, eu aconselho de saber, querer saber, mais coisas, ou seja, tudo o que tu puderes acrescentar, eu acho que é importante, se souberes programação, ótimo, se souberes animação, ótimo, tudo o que souberes, tudo o que puderes acrescentar, tudo isso, te vai dando, vai acrescentando, o valor na tua oferta, naquilo tu podes oferecer às pessoas, para as pessoas, isso acho que é importante, para um curso de jornalismo, por exemplo, quem tira o jornalismo, quem queira ser jornalista, o curso que eu acho menos ideal, ou menos indicado, ou pelo menos, ficar só nisso, é o curso de comunicação social, eu acho que, por uma pessoa ser jornalista, por exemplo, deve saber o menos de coisas possível, deve saber de história, deve saber de geografia, deve saber de filosofia, deve saber N, N coisas, e depois juntar-lhe a parte de, vai lá, a técnica, exatamente, que a própria prática da profissão dá, portanto, ou seja, quanto mais coisas, vocês souberem, quanto mais cultura geral, vocês tiverem, quanto mais referências, culturais, vocês tiverem, mas serem capazes, de, com uma câmera na mão, com um microfone na mão, com o que vocês tiverem à vossa mão, mais capazes, vocês serão de intervir, e de ir buscar, a cada acontecimento, aquilo que está a acontecer, quanto mais vocês tiverem, noção, do que teve para trás, para se chegar àquele acontecimento, digamos, ou seja, mais cultura, mais bagagem histórica, tudo isso é importante, não é? Portanto, ou seja, não é só saber mexer na câmara, nem é só saber mexer no som, é tudo o resto. Uma coisa que eu acho que, não sei como é que isso, depois funciona, mas vocês tiverem oportunidade, estás a falar até, nível de estágios, essas coisas todas, não é? Se conseguir estagiar, em sítios diferentes, é sempre bom, ou seja, estagiares numa empresa, que tem um determinado objetivo, um determinado objeto, e depois outra, com um objeto completamente diferente, e outra, que trabalha numa área, completamente diferente, se juntares isso, cá está, vais somando abordagens diferentes, vais somando experiências diferentes, para, numa altura que te apareça, depois então, de uma oferta, ou uma proposta de trabalho, que te interesse, tu dizes, olha, eu sou este, fiz isto, 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 se tu queres trabalhar seis meses entregar pizzas, ou isso, isso dá-lhe uma perspectiva, dá-lhe uma abordagem, e tens um posicionamento, olha, andas na mota, e tens um posicionamento, na cidade, andas naquela coisa toda, que tu, mais tarde, pode-te ser útil, até aí, qualquer, não devemos ser elitistas, a esse nível, o nível de, de, de experiências, ou seja, haver uma experiência mais importante, obviamente, poderá haver, e até depois, mas só no final de tudo, ou seja, só lá, quando tu fores, muito mais velho, isso será daqui a muitos anos, é que tu dirás, é pá, aquela experiência foi o marcante para mim, mas agora não sabes, na altura é que tu sabrás, se calhar, talvez a experiência de distribuir as pizzas, ou uma qualquer, ou trabalhar no campo, por exemplo, para apanhar azeitonas, ou uma coisa qualquer, pode ser importante, por uma razão ou por outra, percebes? Se valorizar tudo, e não se deve ver com uma perspectiva elitista às coisas, e não estar à espera também só de coisas que a gente goste, ou que tu gostes, ou seja, tu vais querer ir para uma coisa, ou seja, que gostes, obviamente, mas também nada de, ou seja, tu não deves deixar de experimentar coisas, não é? que mesmo não gostes, mas ficas por dentro, ficas a saber alguma coisa, isso é importante, isso é uma coisa interessante, é sempre importante, quanto mais souberes, melhor. É como os jogadores de futebol, um tipo que saiba jogar com o pé esquerdo, que saiba jogar com o pé direito, que saiba jogar de cabeça, e que tenha uma visão, é para esse tipo que consegue encaixar em qualquer equipe, um tipo que só joga com o pé esquerdo, um tipo que só joga com o pé direito, um tipo que não saiba jogar de costas para a baliza, ou um tipo que só saiba jogar de costas, esses, 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 ou os mas, 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 isso vai tudo limitando, portanto, quanto mais completo tu fores, melhor. Isso é o que eu acho.